Mãe Por tantas modas que eu segui mas nunca mudei Fui sempre amado mas bem pouco aproveitei E só com tempo, muito tempo é que aprendi O bom filho que eu já sei ser Só soubes que a minha mãe insistiu até eu saber E se eu procuro amor, primeiro dá para depois escolher Vem que acabou de correr tão bem Com o time eu vou aprender Só tens de ter-te a churra e ficar para ver Faço as vontades para agradar ao meu amor Nem todas faço faço as que não são favor Com expectativas não trabalho mais Se poupa menos dor Peço ao meu peito para escutar com atenção Se não der jeito não faz mal vou lá com a mão Fechamos mas ficamos juntos para a audição O bom filho que eu já sei ser Só soubes que a minha mãe insistiu até eu saber E se eu procuro amor E se eu procuro amor primeiro dá para depois escolher Te acabou por correr Te acabou por correr tão bem Com o time eu vou aprender Só tens de ter-te a churra e ficar para ver E se eu procuro amor Que às vezes dificulta Eu sempre soube também Mas vale dizer Mas vale dizer agora é para poupar o teu destem Eu nunca ouço não importa quem E só a minha mãe E só a minha que é maneira certa Até quando eu perder a posição Amor Eu sou assim Só faço as coisas se partir de mim Gostava de não ter perdido tempo Agora já percebo que quero estar Oh mãe Se eu sou fim não me quer mais ver E eu sempre se ver tem mãe E destino o meu bom viver Quem tem o meu feitiço não faz por mal Mas não quer saber Tava tudo a correr tão bem Com o tempo eu ia ceder Era só ficar para ver